Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, estou no meu horário de almoço, estou gravando esse vídeo para vocês, estou trabalhando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, adivinha? Eu vou ganhar um carro. É, gente, eu vou ganhar um carro. Vocês não têm noção. Mas antes de eu dar detalhes sobre esse presentão que eu vou ganhar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Gente, meu telefone hoje tocou, 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 tocou e eu não pude atender, né? Até porque eu estou em horário de serviço, a gente olha o celular tocando, mas você não atende, você está trabalhando. E aí, na hora do almoço agora, o telefone, gente, tocou de novo. Eu vi aquele número estranho, né? Eu falei, vou atender, a gente não sabe o que é, porque já para acabar hoje, gente, coitada da minha vizinha aí, o carro dela escanhambou lá do da garagem dela e bateu no meu muro aí, derrubou meu muro. É uma notícia ruim aí, mas enfim, a minha sorte que ela pagava seguro, né? E aí o seguro vai cobrir o seguro, o conserto do carro dela e do muro lá de casa também. Mas vamos para a notícia boa, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like, já deixa, já se inscreve e vem somar com a gente. E aí, gente, eu peguei e atendi o telefone, né? Eu achei até que ia ser alguma coisa sobre o muro aí da minha casa. E quando eu penso que não, a ligação disse que eu ia ganhar um carro. É, gente, adivinha quem vai me dar um carro? Nada mais, nada menos do que a Zilu. É, gente, a Zilu Camargo aí vai me dar um carro, galera. Pois é, mas eu tenho uma coisa muito especial que eu vou falar para vocês ou que eu não posso falar para vocês aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá, corre lá olhar, gente. Vai lá olhar que Zilu aí, gente, vai me presentear com um carro, será? Gente, eu tenho certeza, é verdade, tá? Foi aí o pessoal dela, a ligação aí é uma ligação estranha, não é daqui da nossa região, não, tá? Então, foi a Zilu mesmo, tá bom? Será que foi? Pegadinha do malandro, dia 1º de abril, gente! Até parece que a Zilu ia me dar um carro, né, meu povo? O Zilu tem mais o que fazer. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!